Eu quero inicialmente aqui fazer um agradecimento pelo reconhecimento por parte do bloco PSTB, o bloco da oposição, que possibilitou que nós do PSOL integrássemos esta comissão parlamentar de inquérito. Sentia um movimento, Chico, no início um pouco estranho, quando houve uma clara recusa ampliar em mais dois o número de membros dessa CPI, de 15 para 17 de cada uma das casos do Congresso Nacional, o que possibilitaria, mesmo sem indicação, a participação do Partido Socialismo e Liberdade. Mesmo isso não ocorrendo, a ampliação do número de membros da CPI, houve um reconhecimento e quero aqui registrar o agradecimento por parte do bloco da oposição da necessidade de nossa participação. E eu quero dizer, senhora Dopetax, querida senadora Ana Amélia, que esta CPMI, como já foi dito aqui por tantos outros, tem que ser a CPI em favor da República. Senador Dopetax falou aqui de República. Res Pública, coisa pública, coisa de todos. O regime republicano exige, em especial, em primeiro momento, a separação dos interesses privados, dos interesses públicos e a atuação em função do munos público e dos interesses da República. É por isso que nós, mesmo lamentando no Senado da República, não pensamos duas vezes, embora tivéssemos relações de aproximação, mas em representar contra o senador Demócio Santos Torres. Porque as relações pessoais, e deixemos aqui bem claro, nós não estamos no Congresso Nacional em uma confraria. Nós não estamos aqui num clube de amigos em que nós nos compliciamos e, nos momentos críticos, nós nos solidarizamos. A solidariedade que a República exige de cada um de nós é com a sociedade que é que nos designa para cá. A Câmara dos Deputados, a Casa do Povo Brasileiro, o Senado da República, a Casa do Equilíbrio da Federação, são instituições fundamentais em um Estado democrático de direito. Aqui, então, não pode, em hipótese alguma, existir entre nós qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de cumpliciamento, mas tem que existir a compreensão das necessidades republicanas. E a República é o regime, a forma de governo que exige dos indivíduos que compõem essa Casa, que compõem o Senado da República, inclusive o sacrifício dos interesses privados e particulares em função do bem público. E não o cumpliciamento com os interesses privados e particulares, como se denota no conjunto de casos que esta CPMI que hoje instalamos retrata mais um, conjunto de casos que retratam concretamente qual é a mãe, Chico, de todas as corrupções. Vejamos as CPMI's anteriores, bingos, mensalão, anões do orçamento, todas estão, está na raiz o financiamento de campanha. Essa relação criminosa e cúmplice em que alguns empresários, algumas empresas fazem o financiamento do político para depois terem do político o retorno no exercício do mandato parlamentar do seu investimento. A eleição deixa de ser o momento em que o poder é emanado da vontade popular e passa a ser um jogo de financiamento de interesses privados. No que depender de nós, e tenho certeza de boa parte, senador Taques, da composição dessa CPMI, não haverá pizza porque nós não vamos decorá-la com o tempero da cumplicidade. Nós vamos investigar quem tiver que ser investigado. Essa CPMI tem que começar ouvindo o senhor Carlos Cachoeira. Essa CPMI tem que ouvir o senador Demóstens. Essa CPMI tem que ouvir o senhor Cavandiche da Delta. Essa CPMI tem que ouvir todos os senhores governadores que foram citados. Essa CPMI tem que ser uma CPMI da República em função dos interesses da coisa pública.